Olá pessoal, eu sou Tawana Alves do blog Estilo de Vida e hoje eu trouxe pra vocês uma receita incrível Faz muito tempo que eu tava querendo encontrar a receita perfeita de pão sem glúten, sabe? Sem nada, zero glúten Como eu já falei pra vocês, já faz um tempo que eu tô tentando cortar da minha vida a farinha branca Então eu tava muito afim de encontrar uma receita de pão sem glúten porque eu gosto muito de pão E realmente era muito difícil pra mim ficar sem pão E agora eu não preciso mais ficar sem pão, gente, porque eu posso fazer essa receita de pão que é zero glúten Zero açúcar branco, zero lactose e que é perfeito e muito, muito saudável Ele fica muito nutritivo, vocês vão ver aí nos ingredientes que ele fica bem nutritivo Vai bastante ingredientes na receita, mas não é nada assim muito difícil, tá? De encontrar Alguns ingredientes são opcionais, você pode colocar ou não Mas é claro, né? Que se você colocar vai ficar melhor, mais gostoso, saboroso e ainda mais nutritivo também E é isso, gente, essa receita de pão sem glúten é perfeita Eu espero mesmo que vocês gostem, compartilhem com seus amigos nas redes sociais Divulga bastante esse vídeo porque eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita Então continue assistindo o vídeo pra conferir Nós vamos precisar de duas xícaras de farinha de arroz Três colheres de sopa de polvilho azedo Três colheres de sopa de semente de linhaça Que a gente vai deixar de molho em uma xícara de água por aproximadamente umas duas horas Uma colher de sopa de fermento em pó Dois ovos Uma colherzinha de café de sal Uma colher de sopa de açúcar mascavo Ou açúcar de coco Eu usei aqui o açúcar de coco, tá? Duas colheres de sopa de óleo de coco Ou azeite extra virgem Coco natural ralado Amendoim torrado e triturado E castanha ou nozes triturada Eu tô usando aqui nozes Esses três últimos ingredientes O coco, o amendoim e a nozes São opcionais Primeiramente nós vamos bater no liquidificador Os ovos O óleo de coco E a linhaça que ficou de molho na água E vamos acrescentar também mais três quartos de xícara de água Vamos bater bem Até ficar bem homogêneo Depois de bater bem Nós vamos acrescentar o açúcar mascavo Ou açúcar de coco O polvilho azedo O sal E vamos bater um pouquinho E por último a gente vai colocar a farinha de arroz E vamos continuar batendo bem E pode dar um pouquinho de trabalho Se o seu liquidificador não for muito potente Depois a gente vai jogar essa massa em uma tapoeira E vamos colocar os outros ingredientes O amendoim triturado Eu vou colocar aqui a nozes E o coco E tudo a olho mesmo, tá? Eu não medi Não tem nenhuma medida É só pra dar um tchan a mais nesse pão E deixar ele com um sabor maravilhoso Esses ingredientes fazem toda a diferença E por último de tudo A gente vai acrescentar o fermento Vamos mexer bem E basicamente está pronto Agora a gente vai colocar essa massa em uma forma untada Eu coloquei aqui em duas assadeiras Mas eu poderia ter colocado em uma só Porque ele não vai crescer muito Ele não fica um super pão Então dava pra ter colocado tudo em uma assadeira só, tá? Essas assadeiras de bolo inglês mesmo E aí a gente vai levar ao forno por aproximadamente 45 minutos E aí vocês fiquem de olho Porque dependendo da potência do forno O tempo é menor E aqui o meu já está pronto Já tirei do forno Ele fica bem fofinho Olha só Ele não cresce muito Mas ele fica bem fofo E também fica com uma textura ótima E sem contar o sabor, né gente? Que fica maravilhoso Bom pessoal Vocês viram aí que é muito fácil Muito simples Pra preparar essa receita Não tem muito segredo no modo de preparo Eu adoro receitas assim Que são fáceis Mas que o resultado fica ótimo E esse pão é uma dessas receitas Eu espero mesmo que vocês tenham gostado E vocês façam aí na casa de vocês Porque vocês vão amar E olha só Ele fica bem fofinho, tá? Muito fofo Ele não fica seco Não fica solado, sabe? Ele fica com uma textura ótima Muito fofinho E muito nutritivo, gente Hum Hum E muito saboroso também Eu já estou provando aqui, né? Pra vocês Porque Hum Muito bom Façam aí na casa de vocês Porque eu tenho certeza que vocês vão amar, gente E aí vocês não precisam fazer sempre ele exatamente igual Os ingredientes opcionais vocês podem tirar Ou vocês podem trocar por outros ingredientes, tá? Que vai dar super certo também Vai ficar muito bom E aí vai mudando um pouco Não vai ficar sempre a mesma coisa Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Coloquem essa receita em prática aí na casa de vocês Porque eu tenho certeza que vocês vão amar E vai ser sucesso Me contem aqui nos comentários o que você achou dessa receita Se você fizer, volta aqui depois pra me contar o que você achou Porque eu quero muito saber Se você gostou desse vídeo Clique em gostei E não se esquece de se inscrever aqui no canal Porque assim você recebe todos os vídeos Todas as receitinhas Receitinhas saudáveis Sempre em primeira mão Um grande beijo A gente se vê no próximo vídeo E não se esquece de se inscrever aqui no canal E não se esquece de se inscrever aqui no canal E não se esquece de se inscrever aqui no canal E não se esquece de se inscrever aqui no canal E não se esquece de se inscrever aqui no canal E não se esquece de se inscrever aqui no canal E não se esquece de se inscrever aqui no canal E não se esquece de se inscrever aqui no canal E não se esquece de se inscrever aqui no canal E não se esquece de se inscrever aqui no canal E não se esquece de se inscrever aqui no canal E não se esquece de se inscrever aqui no canal